Mensagem do ex-prefeito Guga Lins a todos os pais sertanienses O desafio que é educar os filhos, cuidar da família diante das dificuldades dos dias atuais Aprendi com ele desde cedo que a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos é um bom exemplo Ao meu pai e a todos os pais sertanienses, deixo aqui meu abraço e as minhas orações. Obrigado! Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer